Bruno, estar na frente da prova da terra é uma alegria. É uma boa sensação, temos muita gente conhecida nas pistas e sente-se bem o puxar dessa gente e sente-se que estão a sentir a emoção de ver a prova a sair bem e a me ver a sair na frente e a fazer um bom resultado. É uma prova muito especial, é a primeira vez que posso aqui estar. Estou muito contente de conseguir ter o ritmo que desejava e agora espero amanhã voltar a conseguir fazer o mesmo. Tens aí uma luta agendada com o campeão nacional. É, seguramente amanhã o António Maio irá dar muita luta, com certeza. Irá tentar perder os segundos que está atrás, seguramente. Mas estamos cá para dar luta e que vença quem conseguir fazer o melhor. Que tal é que estás a achar o traçado? O traçado, estou surpreendentemente positivo. É um piso aqui diferente daqui da nossa região, é um piso que eu estou bastante habituado. Estava com algum receio pelo piso muito seco, pela possibilidade de haver muitas valas e regos pelo percurso. Mas ainda assim, a maior dificuldade é a falta de tração. Ao estar tão seco, nós nas motas temos muita dificuldade em ter a tração no chão da moto. Mas ainda assim foi positivo e deu para fazer uma condução segura e limpa. Não, 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 não é?